A Igreja da Diocese de Palmos, Francisco Beltrão, está de fato em luto porque houve a morte de Dom Agostinho José Sartori. Mas o mesmo Dom Agostinho foi um dos grandes incentivadores da fé na Eucaristia. E ao mesmo tempo, porque a celebração e a festa de hoje era uma celebração cristã, é uma celebração de toda a Igreja. E ao mesmo tempo, se ele estivesse aqui, ele incentivaria com que nós participássemos solenemente dessa celebração. Por isso, nós vamos rezar por ele e com ele também, na certeza de que é o mistério eucarístico que amor, comunhão, o convidou a participar de uma outra Eucaristia, a Eucaristia Celeste, para a qual também nós caminhamos. Por isso, é claro, com o coração entristecido pela perda, mas ao mesmo tempo cheio de esperança pela Eucaristia, celebraremos nesta tarde em toda a Igreja de Ocesana. Uma celebração, como em todos os anos, bastante animado. O povo católico vem bem empolgado para a celebração. Exatamente. A Eucaristia é festa, é alegria, é vida. Não dá para você celebrar festa, alegria, vida, com o rosto entristecido. Por isso, celebramos de branco, sinal da alegria, mas ao mesmo tempo, com toda a alegria e a presença da nossa comunidade cristã e católica. E aí E aí E aí